Desafio do Sono, evento gratuito. Cada dia, um desafio, mais uma meditação em um grupo exclusivo comigo no WhatsApp. Acabe a semana dormindo melhor, eliminando a insônia e a ansiedade. Do dia 25 a 31 de março, 100% gratuito e online. Inscreva-se no link abaixo e garanta sua vaga, pois o grupo é fechado com vagas limitadas. Te vejo no grupo. Olá, olá, tudo bem? Aqui é a Ju e hoje eu vou te guiar em um relaxamento profundo, profundo, profundo. Enquanto eu faço carinho, carinho na tela. Carinho em você. Esse foi um pedido da Nathielle. Obrigada. E espero que vocês todos, todos gostem. É um tipo de vídeo que eu amo. Bom, eu fiquei muito surpresa e feliz com os comentários de vocês falando que sentiram muito a minha falta, falando que já decoraram todas as minhas falas dos vídeos antigos de tanto que vocês assistiram. Isso me deixa muito, muito feliz, obrigada por tanto carinho, obrigada pelos comentários. Os comentários, eu devo dizer que nós aqui somos o que, 15 mil? 14 mil inscritos? Nem sei. Mas, no meu canal de meditação, são 215 mil. Vou falar com vocês que aqui vocês comentam muito mais do que o pessoal lá do outro canal. E eu fico muito, muito, muito feliz com isso. A comunidade do ASMR é muito participativa, sabe? É muito carinhosa. E isso faz com que a gente queira gravar muito mais e postar muito mais. Então, muito obrigada por tanto carinho, pelos comentários. Eu leio todos, infelizmente, eu não consigo mais responder tanto. Eu gostaria de responder um por um. Um por um. Mas nessa correria toda, fica difícil, mas eu leio todos e guardo com muito, muito, muito carinho. Inclusive, eu já conheço vários de vocês pelo nome, pelas fotos. Obrigada, obrigada. E não parem. Infelizmente, eu não consigo gravar tanto quanto eu gostaria. Eu realmente tenho me dedicado mais aos meus outros projetos, que são o meu trabalho principal. O meu programa de meditação, que é o Meditação 360. Enfim, bebê, vida real. Então, eu não consigo postar tanto quanto eu gostaria, gravar tanto quanto eu gostaria. Como vocês podem perceber, tem muito barulho aqui, onde eu moro. Aqui tem um vizinho. Aqui, eu descobri que é a cozinha e a área de serviço de um vizinho. Então, eles mexem aqui o dia inteiro. Aqui em cima, tem uma vizinha também, que faz faxina o dia inteiro. E quando não é ela fazendo faxina, é o filho dela jogando videogame, gritando. Aqui, é uma janela. E tem o parquinho do prédio ali embaixo. As crianças brincam muito o dia inteirinho. Fora as obras que tem no prédio, no condomínio aqui em frente. Ou seja, não tenho como gravar em outro horário silencioso. Então, me perdoe, gente. Um dia, juro pra vocês, um dia eu vou ter um estúdio todo silencioso, todo bloqueado, com som bloqueado. E aí, eu vou poder gravar qualquer hora que eu quiser, entendeu? Deve ser muito mais fácil, eu vou poder gravar muito mais. Mas pra isso, vocês precisam me ajudar. Eu não consigo construir um estúdio agora. Então, me ajudem, comentem bastante, compartilhem bastante, deem muitas curtidas, likes, assistem milhões de vezes. Pra que eu consiga construir um estúdio, gravar, quem sabe, todo dia. Enquanto isso não acontece, sabia que você pode meditar comigo todo dia? Todos os dias, de segunda a segunda? Sabia que você pode escutar minha voz e meditar comigo todo dia? Literalmente, de segunda a segunda, por um ano inteiro, 365 dias. E de quebra, ainda, acabar com a ansiedade, acabar com o estresse, melhorar o seu foco, melhorar a sua memória, melhorar a sua concentração, melhorar a sua produtividade, acabar com a sua insônia, dormir bem todas as noites, sem precisar ser a base de remédio ou ASMR. Vai melhorar a sua saúde física, vai ter mais imunidade, vai diminuir as dores pelo seu corpo, vai diminuir sintomas de depressão, de pânico. Sabia? Como? Como? É mágica, Ju? Você tem uma mágica aí que você vai dividir com a gente? É um feitiço? Não, 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 não é magia, não é feitiçaria. É o meu programa de meditação diária. Não só meditação, mas vários truques, técnicas, aulas completíssimas. Não é um curso online, tá? É um programa em que você medita comigo todos os dias. Porque você sabia que se você é ansioso e você vem aqui e assiste um ASMR pra dormir, ele ajuda? Ajuda. O ASMR ajuda na hora, né? Ele te relaxa na hora. Mas você não vai estar tratando os sintomas, você não vai estar tratando as causas. E aí o problema só vai continuar, só vai se arrastar. Então, eu quero, eu quero que você faça como eu. E cure de dentro pra fora. Pra que você possa assistir o seu ASMR, assistir os seus vídeos relaxantes. Só porque você gosta e não porque você precisa e tá sofrendo. Entendeu a diferença? Você precisa se tornar uma pessoa inabalável de dentro pra fora. De dentro pra fora. De dentro pra fora. De dentro pra fora. Em que o mundo pode estar um caos. Que realmente está, né? O mundo pode estar um caos, mas você está forte. Você está feliz. Você está saudável fisicamente e mentalmente. Você está bem. Você está pleno. Inabalável. Esse é o poder do Meditação 360, que é o meu programa. Clica no link aqui embaixo pra você conhecer. Entender por quê. Entender como que isso funciona. Ah, Ju, você está falando que é um milagre. Não. Você vai entender com base científica tudo isso que eu estou falando. Não está inventando. Não estou falando porque eu acho que é. Não, não. Tem base científica. E tem alunos meus comprovando. Você vai achar tudo isso aqui nesse link aqui. Pra você entender como é que funciona. Assiste o vídeo que tem nessa página, nesse link aqui. Leia a página pra você entender que tudo isso é possível. Não é porque eu acho. Não é porque. Não, não. É possível. E existe. Aconteceu comigo. Aconteceu com os meus alunos. E com milhares, milhões de pessoas no mundo todo. Assista. E vem conhecer. E vem meditar comigo todo dia. Eu vou amar ter você todo dia. Pertinho, pertinho, pertinho de mim. Agora vamos começar. Vamos começar o nosso relaxamento. Eu vou te guiar pra um relaxamento bem profundo. Tanto gostoso pra você dormir ou pra você descansar. Sente-se ou deite-se em uma posição bem confortável. Se possível, com a coluna reta, tanto deitado quanto sentado. Se não for possível, agora onde você estiver, tudo bem. Encontre essa posição confortável. Ajeite o seu corpo. Tome o seu tempo. Não temos pressa. Estamos aqui juntos nessa. Estou aqui por sua conta hoje, sim. E relaxe o seu corpo nessa posição, mantendo a sua coluna reta. Solte todas as tensões que você encontrar pelo seu corpo. Solte, deixe ir. Receba esse carinho pra você relaxar ainda mais. Agora, você pode fechar os seus olhos se você quiser. Ou você pode mantê-los abertos. E prestar atenção nas minhas mãos, no carinho que eu estou fazendo em você. Fique à vontade. Você escolhe. E vamos fazer algumas respirações conscientes agora. Quando você for inspirar, você vai deixar entrar com o ar Muita paz, amor, calma, tranquilidade, saúde. Todos os sentimentos bons que você merece. E ao expirar, você vai deixar ir com o ar toda a tensão, o estresse, a ansiedade. Tudo que te pesa, que te incomoda, que te faz mal, tá bom? Então, vai respirar, inspirar pelo nariz e respirar pela boca, soltando. Se você quiser, pode até fazer um som mesmo, pra soltar tudo, assim, ó. Deixando ir tudo. Combinado? Então, vamos lá. Inspire. 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 Inspire, expire, muito bem, agora você vai criar a intenção de relaxar, cria a intenção agora, de relaxar e de que qualquer barulhinho externo que aconteça por aqui ou por aí, ainda assim te ajudem a relaxar, dormir de alguma forma, qualquer barulhinho vai te ajudar, vai te ajudar. Agora, você vai levar a sua concentração para os seus pés e você vai relaxar os seus pés, relaxe os seus pés, relaxe os seus pés. Se você tiver dificuldade para relaxar os seus pés, você vai tensionar, tensionar, tensionar os seus pés e depois vai relaxar, soltar, liberar. Relaxe os seus pés, os dedinhos dos seus pés, cada dedinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Relaxe a sola dos pés, o peito do pé. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. E agora, você vai relaxar as suas pernas. Vá subindo, subindo a sua tensão e relaxe toda a sua perna direita e toda a sua perna esquerda. Relaxe a panturrilha. Relaxe a canela. Relaxe o joelho esquerdo. Relaxe o joelho direito. Relaxe a coxa direita. relaxe a coxa esquerda. Você pode tensionar as suas pernas. Tensiona, tensiona, tensiona e solta. Relaxe, 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 relaxe. Muito bem. Muito bem. Agora, suba o seu foco para os quadrinhos. relaxe. Relaxe os seus quadrinhos. Relaxe a sua lombar. Solte a sua lombar. Suba por toda a extensão das suas costas. Relaxando cada vértebra. Relaxando toda a coluna e tirando o peso, o peso que você carrega sobre as costas. Solte e relaxe as suas costas. Relaxe a sua barriga, todos os seus órgãos internos. relaxa. Relaxa a região do umbigo. Relaxe, relaxe, relaxe. Relaxe. Relaxe o seu peito. Relaxe o seu peito. Relaxe o seu peito. relaxe on relaxe, relaxe o seu peito. 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 A sua nuca. Solte e solte. Solte. E solte os seus ombros que carregam tanta tensão, tanto peso, solte, relaxe, libere, libera, 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 solte os seus músculos do rosto, solte o maxilar, solte as bochechas, solte a boca, a língua, solte o nariz, relaxe, relaxe as temporas, e os seus olhos, relaxe as pálpebras, solte, relaxe, deixe, relaxe a testa, solte, solte a testa, disfranze, a testa, disfranze as dobrancelhas, relaxe as dobrancelhas, relaxe as dobrancelhas, o ponto entre as sobrancelhas, entre as sobrancelhas, e o topo da sua cabeça, relaxe o topo da sua cabeça, e toda a sua cabeça, todo o seu couro cabeludo, agora você está totalmente relaxado, tranquilo, calmo, sem preocupações, você está aqui e agora, e nada mais importa, ninguém precisa de você agora, nesse momento, esse momento, esse momento é só seu, só seu, pro seu relaxamento, pro seu relaxamento, pro seu relaxamento, pro seu relaxamento, quando você está aqui, sobrevive o seu relaxamento, e pro seu relaxamento, você tem aqui de novo, para as sobrancelhas, toda a sua cabeça, de novo, até elas podem até ter uma manhã, de novo, a outra pessoa, de novo, tem uma montanha, e você se sente seguro aqui, você sabe que está em segurança, você se sente protegido, e você está aqui apreciando essa paisagem linda, e você está aqui, apreciando essa paisagem linda, olhe para a frente e você vê coisas belíssimas, belíssimas, que te trazem paz, calma, conforto, você vê pássaros lindos, grandes, voando, 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 perto de você, pertinho, 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 e também longe, 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 e você escuta os cantos desses pássaros, e escuta o som da natureza, o som da paz, o som do silêncio, do alto de uma montanha, só daqui de cima é possível escutar este silêncio tão de paz, sentir esse cheiro de ar puro da natureza, e você vai observando esses detalhes, você vai observando as cores, as texturas, os cheiros, os aromas, você vai observando as árvores, quais animais você pode ver, ouvir, você vai observando e sentindo a brisa gostosa, que bate em seu corpo, bate na sua pele, bate em seu rosto, levando embora qualquer pensamento intruso, qualquer preocupação, levando embora, limpando o seu corpo, limpando a sua mente, leva embora o estresse, leva embora a ansiedade, leva embora as preocupações, leva embora qualquer coisa que está aí te incomodando, seus medos, seus medos, seus traumas, suas dores, doenças, esse vento gostoso do alto da montanha, leva tudo embora, tudo embora, e você vai sentindo o seu corpo sendo limpo, de dentro pra fora, de dentro pra fora, de dentro pra fora, e vai sentindo a sua mente, a sua mente sendo limpa, seus pensamentos se limpando, seus preocupações indo embora, tudo vai sendo limpo agora, você está limpo, purificado, e se sente leve, se sente em paz, muita, muita paz, a sensação de paz, a sensação de paz, invade, invade, invade o seu corpo, surge bem de dentro do seu coraçãozinho, e vai se espalhando por todo o seu corpo, todo o seu corpo, se espalhando, se espalhando, levando, levando essa sensação de paz, pra cada pedacinho do seu corpo, pra cada célula do seu corpo, e você vai se sentindo em paz, cada vez mais em paz, cada vez mais leve, cada vez mais relaxado, 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 e você sabe que está tudo bem, tudo bem, e aqui, no topo dessa montanha, este é um dos seus lugares de paz, e você sabe que pode retornar, pra cá, sempre que você quiser, sempre que você precisar, esse lugar é somente seu, mas ninguém pode acessar aqui, e este lugar é 100% seguro e protegido, nada de mal pode chegar aqui, nada de mal pode te acontecer, enquanto você estiver aqui, e você sabe disso, e você vai retornar pra cá, sempre que precisar, sempre que você quiser, agora você encontra aqui, em algum local, aqui no topo da montanha, uma cabana, ou uma barraca, ou um colchão, uma cama, uma rede, um local, um lugar em que você se sente seguro, protegido, para se deitar e dormir, descansar um pouquinho, e você se dirige até este lugar, se deita, sente o seu corpo se afundando, afundando, derretendo em direção ao chão, você relaxa cada pedacinho, e fecha os seus olhos, e se entrega a um sono profundo, e você sabe que está tudo bem, e está tudo bem, e você vai descansar e relaxar agora, e você dorme profundamente, e sabendo que vai acordar quando precisar acordar, e que terá um dia maravilhoso, com melhores energias. Relaxe, relaxe. 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 Relaxe, relaxe. Relaxe, relaxe. 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 Relaxe, relaxe. Relaxe, relaxe. Relaxe, relaxe. Relaxe. Relaxe, relaxe. Relaxe, relaxe. Relaxe, relaxe. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.